Filipe, velho de Mirassol, abriu, vai embora, cala no badeira, pai no céu, vai marcar, olha só, caminhou, voltou, chasqueou, olha prefeito, olha aí, não sei, Fico Valdéia, o louco todo o boteiro. Segurou, esse é o resultado de trazer a seleção, esse é o resultado de trazer tropa que pula, moro em...